Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como usar a classe JoptionPenny quando eu quero ler valores numéricos, tipo valores inteiros, por exemplo, uma idade, e, por exemplo, valores reais, tipo um salário, ok? Mas antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para você que não está inscrito no canal, que você se inscreva e que você ative o sininho para ficar sabendo das notificações. E que a cada videoaula você deixe o seu comentário para que eu fique sabendo o que você achou desse conteúdo. Beleza? Então, pessoal, bora começar então. Na videoaula passada eu estava fazendo esse programa aqui, aonde eu tinha lido o meu nome, ok? E mostrado na tela. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, eu vou, por exemplo, então, ler a minha idade, por exemplo, e ler, por exemplo, a minha altura, por exemplo, ok? Ok? Tá. Idade é inteiro. Inteiro em Java, a gente vai aprender o que é o int, ok? Tá. Então, eu vou fazer aqui um joption pane aqui, um joption pane, show input dialog para perguntar qual a sua idade, ok? Beleza? Perguntar qual a idade do usuário, ok? A mensagem que eu quero colocar aqui, você pode colocar qualquer mensagem, tá? Não precisa usar a interrogação, você pode colocar, por exemplo, digite a sua idade, por exemplo, também. Posso colocar do jeito que eu achar melhor o texto, ok? Tá. A gente viu que para ler inteiros é o valor int, ok? Então, int idade recebe. Tá. De cara, ele vai dar um erro. Tá. Por que ele vai dar um erro? Vamos abrir aqui novamente o show input dialog, só para a gente ver aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui depois. Show input dialog. Ó. O que significa isso? Significa que o nome do método é show input dialog. Ele recebe um objeto, que é uma mensagem. Aí ele tem um dois ponto. Depois do dois ponto, o que vem aqui, significa o valor que ele retorna. O que isso quer dizer? Que ele retorna um string. Isso quer dizer que ele só retorna texto. Isso daí é um problema, então, que a gente tem. Por quê? Então, por que está dando erro aqui? Está dando erro aqui pelo motivo que, desse lado direito, ele retorna para mim um texto. Desse lado esquerdo, eu tenho um inteiro. Então, não tem como eu jogar um texto para um inteiro, ok? Tá. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com conversões, ok? Tá. Como que eu trabalharia com essas conversões? Então, sempre que você tiver um valor numérico, inteiro ou real, e você precisa trabalhar com J option pane, você vai ter que trabalhar com conversões, ok? Você tem duas opções para fazer conversão. Então, você pode converter separado, você pode ler como texto e depois converter ele para o valor certo, ou você pode, no caso, fazer os dois juntos. Eu vou mostrar as duas formas, ok? Na primeira forma, então, a gente viu aqui que eu não posso jogar para o inteiro. Eu posso vir aqui e colocar assim, ó. String, eu vou chamar de idade texto, para eu saber que, ó, perceba que o erro sumiu, ó. Agora, por quê? Porque aqui na direita eu tenho texto e na esquerda eu tenho texto. Texto com texto é compatível, ok? Agora, eu vou fazer a conversão, ok? Eu vou criar aqui a variável idade para receber a conversão. Para eu fazer a conversão, eu tenho uma classe em Java chamada Integer, ok? A classe Integer, então eu vou colocar aqui I maiúsculo, contra o espaço, e procurar ela, ó, Integer. Essa aqui, ó, do Java Lang. Vou clicar nela. A primeira coisa que você percebe é que não foi feito o import. Por que não foi feito o import? Porque, conforme eu já disse, já expliquei, tudo que está no Java Lang não é necessário importar. Se eu quisesse, eu poderia vir aqui e importar manualmente. Eu poderia vir aqui e importar manualmente a Integer. Mas não é necessário você fazer a importação da Integer, porque tudo que está no pacote Java Lang já é importado por padrão, ok? Agora, no Integer aqui, eu tenho um parse aqui, ok? Eu tenho os métodos parse, ó, parseInt, ó. O parseInt, ó, ele recebe uma String e dois ponto Int. O que isso quer dizer? Que ele recebe um texto dentro do parênteses e retorna um inteiro. É isso que eu quero, ó. Então, aqui, eu passo a variável idade texto. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando essa idade em formato texto e convertendo ele para inteiro, ok? Então, agora, eu consigo exibir certinho. Então, ok? Se eu quiser vir aqui agora e exibir, ok? Se eu quiser vir aqui e exibir, ok? Posso colocar aqui, a sua idade é, por exemplo, mais idade. Então, agora, eu tenho o meu nome e a minha idade, ok? Então, se eu rodar aqui agora, se eu rodar... Por exemplo, Sérgio, idade 36. Ele vai exibir, ó, boa tarde, Sérgio. A sua idade é 36, ok? Então, se eu quisesse até colocar um ponto final, uma exclamação aqui no final, não esquecer de colocar aqui, simplesmente, o mais um operador aqui, se você quiser, só para ficar mais bonitinho, ok? Então, agora, eu consegui ler variáveis do tipo inteira, tá? E variáveis do tipo real? Mesmo princípio. Variáveis do tipo real, mesmo princípio, ok? Tá? Variáveis do tipo real, a gente viu que é double, ok? Double, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, altura texto. Na verdade, eu tenho que criar como string, tá? Mesma coisa, altura, texto. E vou usar o joption pane pelo mesmo motivo. Ele vai daria erro, tá? Então, vou colocar aqui, digite a sua altura, ok? Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Se isso aqui fosse double, que é o valor real, ó, ele daria erro. Mesma coisa. Então, primeiro, eu tenho que pegar ele como texto. Primeiro, eu tenho que pegar ele como texto e depois converter ele para real, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Double, altura, recebe. Aí, eu não vou usar integer agora. Eu vou usar uma classe chamada double, com D maiúsculo, ok? Double. O double também está no java lang, por isso eu não preciso fazer a importação dele. E ele também tem um método parseDouble, que recebe uma variável do tipo texto. Aí. Então, aqui eu pego a minha altura em formato texto, e aqui estou convertendo o formato texto para formato real, ok? E aí, eu posso exibir, ok? Show, message, dialog, nu. A sua altura é mais altura, beleza? Então, agora, se eu rodar esse programa aqui, ó, vocês vão ver que eu consegui ler um valor inteiro e um valor real. Sérgio, meu nome, minha idade, 36. Tá, a altura, pessoal, só um detalhe. As linguagens de programação são baseadas em padrão americano. Por isso, as casas depois da vírgula são controladas com o operador ponto, e não com o operador vírgula. Então, eu tenho que escrever 1.75, ok? E não esquecer disso, ok? Então, ele exibiu, ó. Boa tarde, Sérgio. A sua idade é 36. E a sua altura é 1.75, tá? Eu, particularmente, não gosto muito desse modo, desse programa. Por quê? Isso aqui eu tive que fazer em duas linhas, tá? Duas linhas. Então, sempre que eu quiser ler um inteiro, um real, eu vou ter que usar duas linhas. E, aqui, no caso, ficou uma caixa para cada, uma caixa para cada mensagem. Tá? Mostrando para vocês como eu posso otimizar isso agora. Mas isso daí vai ser assunto para uma próxima aula, onde eu vou dar uma polida nesse programa e deixar ele um pouquinho mais satisfatório, ok? Beleza, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Abraços, até a próxima.